O pessoal disse, depois vamos lá no rodeio, porque lá apresentam os músicos e cantores. Parece que eu tô vendo, foi exatamente assim que eu comecei a tocar. Sim. Chegando lá no rodeio, tinha um palco, a Bar Livre, e uma dupla tocando. É um casal. Já de chegada. De chegada. E eu me parei com o violão, fiquei do lado do palco e fiquei ali. Mas não cheguei, não me apresentei, nada, fiquei um cara de cabelo branco, assim, e a mulher cantando muito bem. Bom, eles cantaram lá, tudo bem, eu não me apresentei, chegou a tardinha, vim pra rodoviária de Rio Pardo pra pegar o ônibus de volta. Chego na rodoviária, imagina, tá o casal aquele, e eu lá, louco de medo, no rodeio, deve ser uns artistas de longe, e eu com vergonha de me apresentar pra eles, eu tinha muita vergonha. Bom. Ah, tu era encabulado. Encabulado. Tava aquele casal sentado num banco da rodoviária. E eu fiz mil voltas em volta daquela rodoviária, mas eu vou chegar nesse casal. Vou arrodear, mas vou chegar. Vou arrodear. Cheguei, me apresentei. Ele se apresentou, era o Valdir, a Maria e a Helena. Conversa vai, eles me perguntaram, mas pra onde tu vai? Eu digo, vou pra Santa Cruz, sou de Santa Cruz. Mas nós também somos de Santa Cruz, diz ele. O Valdir é pai, foi fundador do Grupo Os Nativos em Santa Cruz do Sul. O primeiro os nativos, não de Santa Catarina, foi de Santa Cruz do Sul. O primeiro os nativos foi de Santa Cruz. Do Valdir, que é pai dos guris, o Tuca, o Lico e o Caco. Caco hoje dá aula de dança no Mato Grosso. O Tuca e o Lico participaram muito tempo do Grupo Fandangaço, lá na região de Pantano Grande. Sim. Então, aí o Valdir disse pra mim, eu tô pra fundar um conjunto em Santa Cruz e vou precisar de músicos. Vou precisar de músicos. Então, eu em breve, deixei meu endereço com ele, tá ali, em breve eu te procuro. Pra, estamos pensando em fundar um conjunto. Vim pra casa, chegando em casa, até comentei com a minha mãe e tal. E aí, foi passando o tempo, passando o tempo, o Valdir não me procurava. Bom, naquele tempo apareceu um senhor lá em casa, procurando por mim, porque eu sabia que eu tocava guitarra. Eu tocava o violão, na verdade. Um senhor que era dono da bandinha Vendaval. Bandinha. Aí já era música de banda. A nossa região predomina a banda, né, Daniel? Sim, sim, sim. Região alemã. Me convidaram pra mim tocar guitarra. Eu, um cabulado, disse que ainda não tinha pego a guitarra, mas como eu tocava violão, vamos começar a ensaiar e tal. Como você disse, estamos do ladinho. Estamos do lado. Aí, comecei com a bandinha Vendaval. Aí, me lembro que eu usava calça, calça reta, não usava a mão baixa, bota por cima da calça. E nos bailes, com a banda, tinha um repertório gaúcho. Me lembro até hoje, eu cantava as músicas do Zé Mendes. Ah, tinha as gauchadas e tu que comandava. Eu que comandava as gauchadas. As músicas, todas as dos Zé Mendes, eu cantava na época. Aí, toquei um ano e pouco naquela bandinha. Aquela banda Vendaval. Que idade isso, Geraldo? Aí eu tava 17, 18 anos. Meio taludinho. Aí veio a oportunidade. Aí, daqui a pouco, quando ao menos espero, aparece o Valdir, depois de um ano e pouco. Olha, temos o grupo montado e vamos precisar de músicos, os nativos. Na época, tocava o Hilário e tocava o Braulio lá de Santa Cruz. O Braulio Brasil, meu cunhado, meu parceiro de composição. Eu tenho cento e poucas músicas gravadas. Eu acho que a metade o Braulio faz parte comigo. Falta baixista. Eu digo, não, mas eu não toco baixo, eu toco guitarra. Não, mas tu vai tocar baixo. Ele me disse. Mas como assim? Nós vamos te ensinar, porque guitarrista nós já temos. O Braulio. Sim. Então vamos lá. O negócio é nós fazermos barulho. Me grudei com os nativos. Tocava em toda a região. Passava, participava de festival e tal. Aí... Não, mas eu não sei. Eu vou tocar. Aqui.